É pai tirote Adianta Adianta o Mr. Catra Marcha Adianta Mr. Catra Marcha Palme inteiro Pessoa chorando A mão levantando É arte salvando No mundo sombrio Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Pessoa chorando A mão levantando É arte salvando No mundo sombrio Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Uou 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 É o bom caralho É o bom caralho É o bom caralho É pra matar A história se repete aqui no bom Vamos ver quem tem mais rima Vamos ver quem tem mais flow E eu te falo Agora Aqui cê vai cair É a história dos irmão Você é Abel e eu Caim E eu te mato Nesse drop eu jogo na sua cara Jogo rima rara E sua cara já escantara Já que cê quer falar Que cê é pai de todo mundo Hoje o tio aqui Vai bater nesse orelhudo Devolve a rima do grafa Não me usar de netruta Então cai pro surf no tube Então passa a tarafa Deixa eu dizer pra você Cê não entende Que você só se prende Não Olha no meu olho Na sua retina Eu vejo que se rende Sabe netruta Eu vim dizer pra você Nessa labuta Então me escuta Só vê se ouve bem Se rende Se rende Por isso não é meu truta Cê se prende Quer falar que eu sou branco Coloca do reggae E já se achou O fifth cente Não é o fifth cente Só que agora se fudeu Você fala do reggae Você queria ser eu Você foi na minha casa Agora tá de toca Você pegou as do reggae E você experimentou todas Só que pra mim você é um gostadinho Deixa eu dizer pra você Filhote Siga o seu caminho E faça suas linhas Num parque de Zé Fofinho Eu queria mesmo ser tu Sendo filho do Luanzinho Não é filho do Luanzinho Só que agora Você se perde Eu te mato aqui No boom, bap Ou no c-trap Só que isso é drill Agora você se fudeu Cê sabia O irmão mais velho Aqui hoje te bateu Irmão mais velho Cê tem vinte e dois Eu tenho vinte e três Cê toma tiro de doze Na humildade não é truta Por isso você se fode É com uma foice Eu vim dizer uma parada Nessa postura Não se ache maior em nada Só em quesito de altura Parulho pra acender o round Aí, vamos lá Vamos lá Por ordem de quem começou Parulho pro mais velho Peraí, peraí Parulho pro Vitinho Pro mais alto Luanzinho Vitinho É isso, Luanzinho 1x0 Quem terminou começa em tudo que vai Álvaro e Maria É o mais alto com o mais velho Aí é foda É, véi Só deu e só Só tem drill ali agora Vem mundo a camisa com o olho estampado na meia Titano e o boot de mil E o que? Mata esse cara no drill Mais alto Mata esse cara no drill Pessoa chorando A mão levantando É arte salvando No mundo sombrio E o que? Mata esse cara no drill Mais alto Mata esse cara no drill 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 Vamos dizer que você é meu irmão Vamos fingir isso Vamos fingir que você tem um rap Que tu é o hip-hop e compromisso Na humildade você é um cavaco Por isso truta que eu sigo meus traços Se o papo é irmão Se é o Chris é o true Eu sou melhor no que faço Na humildade que eu digo parar você Você é melenqué Então fala pra mim Por isso não é meu truta Que eu vim te bater Seu super sadin Igual eu disse por teu irmão branco Na humildade meu truta eu sou frango Igual ele falou pra mim Ouviu do Dudu Eu sou o gru no frango Eu sou o gru no frango Só que agora tu se fudeu Que porra é essa? Acho que cê não percebeu Você é o Chris Eu sou o true Isso que você tá me falando Só que a mina que você queria É o Vitinho que tá beijando Por isso eu falo agora Você se fudeu nessa parada Você só corre E você só deu de cara E agora eu te falo No drill ou no trap Você queria ser bom Mas só o Vitinho joga basquete Só o Vitinho joga basquete Eu jogo melhor O true sou eu Por isso não é meu truta Você se fode na humildade Cê se corrompeu O personagem era esse Não é o meu truta Deixa eu dizer que você é um otário Por isso eu percebejo Você é o Gregner Você é o true Então fala você é hilário Então fala aqui pra mim Quem que ficou milionário Eu te falo Jogo todas as verdades Nossa cara Eu milionário E você me assistindo Lá de casa Quem ficou milionário Foi você ou foi o Luanzinho E quem ficou pobre Gatou dinheiro Todos jogando tigrinho Eu não vou te bater Polícia humana Eu tenho ruim da receita Você pôr meu manifeta Eu tô jogando Jogando roleta Falou de tigrinho Agora você deu faria Você quer contar mentira Perante essa batalha Eu te falo Então para de falar mentira, falou que eu perdi no ato, pedindo uma mentoria Só que agora você se fudeu, você que devia ter pedido mais forte de mente sou eu Sabe que agora eu vim te dizer, na humildade você é só um triplex Invade sua mente e eu fiz um triplex, fez um triplex Repetiu a palavra porque não tem repertório E hoje eu te mato e todo mundo chora no velório Você falou de dinheiro, agora você se fudeu Você nem estava aqui se não fosse o irmão meu Barulho para esse segundo round Vamos lá para o lado de quem começou, barulho para as irmãs de Luanzinho Vitinho Luanzinho Vitinho É isso, Luanzinho, próxima fase, barulho para o Vitinho, rapaziada